E aí, censuradas? No vídeo de hoje, nós vamos resolver o grande dilema da humanidade. Como chegar na crush? Mas já que eu vou te ajudar, me ajuda também deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações pra receber os quatro vídeos que temos por semana, tá bom? E assim, se puder ajudar também dando um clique aí na publicidade, dá esse help. Agora sim a gente pode começar. Eu acho que pra já chegar aumentando suas chances de sucesso com a crush em mais de 50%, o ideal é você chegar nela em um local LGBT. Então assim, se você estiver pensando em ter uma crush nova, procura em, sei lá, uma boate LGBT, ou uma livraria, um barzinho, em qualquer lugar que seja LGBT, entendeu? Agora sim, se a gente estiver falando sobre uma crush que já tá aí na sua cabecinha, tenta incentivar ela a ir pra um desses lugares, sabe? Tipo, tenta fazer chegar nela que vai ter um evento legal, ou presta atenção se ela vai no fim de semana pra um lugar assim, entendeu? Assim, cada caso é um caso, né? Então não tem como eu falar sobre todos aqui. Mas enfim, quando você já estiver no mesmo ambiente que a sua crush, estabeleça contato visual. Só isso aí já vai te ajudar pra caramba. Mas assim, não vai ficar com cara de psicopata encarindo a pessoa o dia inteiro, entendeu? Tem que dar uma olhadinha com charme, só o tempo suficiente pra ela perceber ali que tá rolando interesse. E depois observa se ela tá retribuindo esse olhar, aí também já dá pra jogar um sorrisinho, entendeu? Aquela coisa. Agora sim, o fundamental nisso tudo é você estar com aquela postura de confiança, entendeu? Desde o primeiro momento até o último. Então assim, avistou sua paixão? Confiança. E se não tiver confiante, meu bem, finge de coerência. Porque isso é real e indicado por psicólogos, inclusive. Se você não tiver uma postura de confiança, você já vai esfagar suas chances em qualquer situação. Uma dica legal pra você ficar mais segura é estar entre amigos, né? Porque você fica com uma vibe mais relaxada, menos tensa. Então chama os migos e vai. Melhor ainda se esse migo ou se essa miga tiver um bom gaydar para o caso de você não saber se a crush é do babado. Mas procure em um determinado momento, se afastar um pouco deles, ficar sozinha, pra dar a chance também da sua crush chegar em você. Porque isso pode acontecer. Sim, parece milagre, mas pode acontecer. E aí já te poupa metade do trabalho, né? Agora vamos pra hora de se aproximar mesmo. Ai, Jesus, já tá tão nervoso aqui dentro. Lembre-se, tudo o que você precisa é de 20 segundos de coragem extrema. Então respira fundo e vai. Eu vou te dar duas opções. Caso você seja tímida, uma ótima ideia é você usar aplicativos de paquera. Mesmo dentro de locais LGBT. Mesmo se for em uma boate. Olha que maravilha. E eu já dei várias dicas de aplicativos de paquera lésbica aqui no canal. Então eu vou deixar o link desses vídeos aqui no card e também na descrição, tá bom? Outra alternativa é você chegar com um papo legal. Então assim, se a crush for conhecida de um amigo seu, por exemplo, já dá pra sondar antes pra ver do que ela gosta. Mas se não for, também não tem problema. Porque você pode tirar um tempinho pra ficar observando ela. E com certeza você vai achar alguma coisa legal pra puxar assunto. Seja, sei lá, alguma situação que tá acontecendo no ambiente que vocês estão. Ou alguma coisa diferente que ela possa estar fazendo. Ou, sei lá, encontra algum interesse em comum, entendeu? Usa a sua imaginação, cara. Só não vai chegar com aquelas cantadas que nem todo mundo. Ou então com simplesmente... Oi, tudo bem? Sério. Porque depois você não vai saber continuar a conversa. Sério. Já aconteceu comigo. Mais de uma vez. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada pra estar fazendo esse vídeo. Pronto. Depois que você já conseguiu iniciar uma conversa, o foco é não deixar ela morrer. Como fazer isso? Falando sobre coisas aleatórias da sua vida pessoal. Sério, gente, isso é ótimo. Porque não fica aquela conversa engessada que nem todo mundo, sabe? Então esse vai ser o seu diferencial. Quanto mais você for falando sobre suas experiências pessoais, mais interessante o papo vai ficando. E mais longe ele vai chegar. Mas não é pra você ficar se gabando, entendeu? Tipo... Ah, eu tenho tal coisa e eu fiz tal coisa e eu tenho diplomas de tal e tal. Pelo amor de Deus! O segredo é justamente você falar de coisas bestas. Tipo... Ah, quando eu tinha oito anos eu aprontava muito. E uma vez eu comi meu bolo de aniversário antes da festa. Isso é bom, sabe? Mostra que você é uma pessoa, que você tem defeitos. E que você tá de boa com isso. E tudo isso vai incentivando a pessoa a compartilhar com você também experiências pessoais dela. E aí vocês vão criando intimidade muito maior do que seria se vocês tivessem simplesmente falado Oi, tudo bem? Entendeu? E seja você mesma. Porque a ideia de você se aproximar da pessoa é justamente saber se vocês realmente são compatíveis. Não adianta fingir ser quem você não é só pra agradar ela. Porque, na verdade, você só vai estar fazendo vocês duas perderem tempo. E, com certeza, causando problemas que vocês vão ter que resolver no futuro. Quer dizer, uma coisa que não precisava nem existir se você tivesse sido sincera. Depois disso tudo, quando você perceber que é o momento certo, peça o contato dela, adicione nas redes sociais. E, lógico, continue investindo por lá, né? Mas, assim, com moderação, hein? Não vai sair curtindo uma cacetada de foto pra dizer que tá afim. É muito melhor você interagindo de vez em quando nos stories dela. Ou comentar em uma foto que ela esteja em um lugar que você já foi. Tipo, poxa, já fui aí, gostei muito. O que é que você achou? Sacou? A gente não tá fazendo um tutorial aqui pra você dar uns beijinhos embora. Nunca mais olhar pra cara. Eu tô fazendo um negócio aqui pra tu conquistar mesmo, entendeu? Com o coração, levar pra vida. Mesmo que no fim das contas não dê certo, pelo menos uma amizade boa vai sair disso aqui. Então, se você quiser dar uns beijinhos e ir embora, dá uns beijinhos e vai embora. Mas o negócio aqui é sério, entendeu? Próximo passo, convide ela pra sair. Pense em uma coisa que seja divertida, mas ao mesmo tempo dê pra ficar de amorzinho. Nesse encontro já dá pra você investir numa aproximação mais física. Já chega cumprimentando com aquele abraço maroto. Já dê uma oportunidade ali de segurar a mão dela. Pra ela ver que você tá focada em um objetivo. E por fim, seja honesta sobre as suas intenções. Jogue a real mesmo. Porque agora é a hora de você ser sincera pra não estragar tudo que você fez até aqui. Quando você sentir que é aquele momento ideal, já conversa com ela sobre o que você tá procurando. O que é uma relação ideal pra você. Já fala logo também seus defeitos, entendeu? Pra ela já saber se quer lidar com eles ou não. Isso vai economizar um tempo seu no futuro. Olha, vou te contar. Vai por mim que vale a pena. Calma que esse vídeo não acabou. Eu tenho algumas considerações finais pra você. Um, se você é sapatão, bi ou algo assim, não se apaixone por meninas hétero. Dois, entenda que não é não. Então se você tá lá usando as primeiras dicas e a menina já falou que não, não insiste. Porque isso é muito chato e muito inconveniente. E não existe só aquela menina, tá bom? Ela já não gostou de você, então por que você vai se dar o trabalho de... Três, saiba que não ficar com ninguém uma noite não é o fim do mundo. Todo mundo já levou um fora. Não fique com alguém que você não quer só pra não dizer que não pegou ninguém. Você pode se arrepender tanto disso. Quatro, o sexo protegido não se aplica só pra os heterossexuais, tá bom? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dica infalível pra conquistar crush, já deixa aqui nos comentários pra ajudar as migas. E se você chegou até aqui, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão na tela. E se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fequenia Triste, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Tchau. 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 Tchau.